nesse vídeo vamos mostrar como que faz para reativar o sensor livre para que ele dure mais de 14 dias o sensor livre com leitor livre ele dura 14 dias para quem usa o miau miau ele dura já 14 dias e meio em 12 horas a mais de durabilidade esse tempo de duração do sensor é determinado pela anvisa em outros países esse tempo pode ser diferente lembrando que esse procedimento não é recomendado pela abote na minha opinião é esse tempo de durabilidade do sensor livre deveria ser escolhido pelo próprio usuário um lance individualizado então o que a gente deve levar em consideração acessibilidade da pele de cada um tem gente que não consegue usar 14 dias o sensor do sensor livre porque a pele já começa a dar alergia a curácia do sensor pós-reativado é continua igual tá se tiver calibrado certinho no miau miau ele vai continuar igual a gente sabe que sempre que a gente coloca um sensor novo na pele causa uma pequena lesão então vai levar ali horas ou dias para curar aquela lesão ali e o sensor começar a ler de maneira correta quando a gente reativa não tem mais essa fase para mim é geralmente o sensor dura sete dias a mais ou seja 21 dias até o sensor acabar tá porque o sensor ele tem uma bateria dentro dele então por que que ele não dura para sempre porque ele tem uma bateria acabar essa bateria dele ele vai acabar então geralmente sete dias depois de sete dias eu tiro o sensor para mim minha pele está normal como se eu tivesse usado só 14 dias então eu sei que 21 dias eu posso usar normalmente o máximo que durou um sensor no meu braço foi 25 dias não tive nenhum tipo de lesão na pele também a responsabilidade é de cada usuário tá de estender o tempo do sensor vou deixar o link do aplicativo aqui na descrição do vídeo para quem usa o miau miau o aplicativo xdrip tem que alterar no aplicativo a o tempo do sensor eu vou mostrar como aqui então pra gente alterar o tempo do sensor no aplicativo xdrip a gente entra lá no menu canto superior esquerdo que vai definições funções de leitura nfc e aqui a gente clica em alterar total de dias do sensor tá então eu deixo 28 porque não vai durar mais do que isso né tá ótimo e se durar menos não tem problema nenhum então agora vamos lá para aplicativo e droplet é esse aplicativo que consegue reativar o sensor para que ele dure além dos 14 dias faça o download dele que está aqui no link da descrição instala o aplicativo e já pode abrir lembrando que é obrigatório a gente ativar o nfc do celular então primeiro a gente vai ali no primeiro passo read daí devemos encostar o nfc do celular no sensor lembrando que o nfc é de um modelo de celular para outro fica numa região diferente então às vezes na parte de cima, às vezes no meio, às vezes na parte de baixo então quando aparecer essa mensagem nfc scan ok quer dizer que já deu certo o primeiro passo então ali embaixo nós temos informações que ele conseguiu ler o segundo passo é reinicializar então o passo 2 pode clicar ali e fazer a leitura novamente do nfc no sensor então vai aparecer a mensagem de conformação nfc scan ok e a gente pode ir para o terceiro passo ativar então a gente clica em activate aproxima a parte do nfc do celular no sensor e vamos ver a mensagem ok da leitura então a gente vê lá o sensor ativado e a novidade do sensor sem tempo de uso ainda se durante um dos passos ao fazer a leitura do nfc no sensor aparecer a mensagem scan time out quer dizer que o nfc do celular não conseguiu ler o sensor então quer dizer que o nfc do celular pode ser em outro lugar o nfc não conseguiu encontrar o sensor em alguns casos também é necessário tentar com outro celular tá eu já tentei com alguns celulares que tinha tecnologia nfc e que não deu certo caso em alguns três passos aparecer uma mensagem de erro pode repetir o passo inclusive a gente pode repetir os três passos novamente teve vezes de eu precisar tirar o miau miau e resetar ele para começar a ler novamente aquele sensor para quem usa o leitor libre ao invés do miau miau com xdrip como a gente viu lá atrás para quem os leitor libre então deve fazer o passo 1 o passo 2 daí deve fazer uma leitura com leitor libre e depois fazer o passo 3 e para quem usa o librelink é necessário limpar os casts do aplicativo librelink ou então desinstalar e instalar novamente no celular esse procedimento de reativação pode ser feito antes mesmo do sensor encerrar eu todas as vezes que fiz até hoje faço depois que o sensor se encerra então depois que ele se encerra eu vou lá e reativo também não precisa ser feito no momento meu celular não tinha nfc então dependia de um outro celular quando acabava o meu sensor eu simplesmente não removia ele do braço deixava ele lá quando pegar um celular com tecnologia nfc eu instalava o aplicativo e reativava e agora também eu vi que tem pessoas que já fazem antes mesmo dele terminar esse procedimento e esse aplicativo que vou deixar o link é só para o android pro ios já existe porém nesse momento pelo que eu vi não estava funcionando você não precisa ter um celular com a tecnologia nfc para fazer você pode simplesmente usar de alguém emprestado você só vai usar o celular com nfc para fazer esse procedimento de reativar o seu celular que você usa no dia a dia com o xdrip não precisa ter tecnologia nfc inclusive se você utilizar o libre link ou xdrip através de um telefone com ios na hora que acabar o sensor você pode reativar com o celular android de outra pessoa e você continua utilizando com o seu sistema ios sem problema nenhum bom é isso aí espero ter ajudado boa glicemia todos bom é isso aí